Chocolate com exclusividade, a Band vai falar com dona Edivana Borges, ela que é tia da vítima deste lamentável caso. A senhora é irmã da mãe dele? Sim, eu sou irmã da mãe dele. Onde está a mãe, David? A mãe está, assim, vai falar agora com o delegado, né? Mas ela está em estrada de choque, a gente está muito... Porque a gente esperava, não esperava achar assim, né? Esperava achar ele com vida ainda, né? Mas para nós está muito difícil. Como é que ele era no dia a dia com a família? Ele era um bom menino, sabe? Ele até morou comigo uns dois anos, ele estava comigo. Depois que ele arrumou a mulherzinha, que ele foi morar com a mulher. Mas ele é um bom menino. Ele não causava brigas na família? Ele era tranquilo no dia a dia com os familiares? Não, ele não tinha briga com família, não. Ele é muito amoroso. Em algum momento ele chegou a relatar para vocês, da família, ou para a mãe, ou algum parentesco, que ele estava fazendo parte de algum tipo de facção? Não, ele não estava fazendo parte nenhuma. Até que ele, nos últimos dias ele estava trabalhando até de carteira assinada, sabe? Ele não estava em facção nenhuma. Essa notícia, então, causa para vocês tristeza, né? Porque, segundo informações, ele foi executado por conta de um gesto. É, só pela uma foto que ele fez, né? Nós ficamos sabendo hoje. Até porque a gente não sabe que fazer um sinal já é negócio de facção, né? Às vezes a gente faz um sinal na hora de tirar a foto e a gente não sabe que a gente está... Aqui, nós vamos tentar, né? Falar com a mãe. Porque, mãe, nós sabemos o amor de uma mãe por um filho, né? E mostra que ela está bastante emocionada, né? A senhora ficou surpresa. A sua irmã estava me dizendo que há meses vocês iam rezando, fazendo campanha de oração, para poder encontrar ele com vida, né? Olha, na verdade, a gente não esperava encontrar ele dessa maneira. Mas, com tudo que aconteceu, a gente preparou para esse momento. É muito difícil. Quem é a mãe que quer encontrar o filho nessa situação? O Diego, ele era um menino bom. Ele sempre estava... tinha responsabilidade, sempre trabalhou, sempre cumpriu. Se ele errasse, ele pagava pelos erros dele. Então, ele era um menino bom. E ele era muito carinhoso comigo. Não que a senhora suspeitou que ele pudesse estar agindo de alguma maneira errada? Em nenhum momento? Não. Em nenhum momento. Quando ele sumiu, o que a senhora esperava? Que fosse alguma briga, algum desentendimento? Quando ele sumiu, a gente ficou muito preocupado. Mas a esperança era que ele estivesse vivo, né? Eu não tenho nem como explicar, porque é muito complicado, muito difícil para mim. A senhora acha que o que tirou a vida do seu filho foi, de uma maneira infeliz, ele ter tirado uma foto, fazendo o símbolo de uma facção? Sim. Como mãe, eu sei que o momento da senhora, eu sei que o momento da senhora, eu quero até agradecer, viu? Eu quero agradecer, né? Ela, por nos conceder com exclusividade a entrevista para nós aqui. Está bastante abalada, emocionada. Como mãe, o que a senhora gostaria de falar para outras mães, né? Que têm filhos adolescentes, né? Porque, como a senhora mesmo disse, vocês criaram da melhor maneira possível. E, de repente, receber somente os ossos. Olha, uma mãe nunca cria o filho ou para ele ir para um mau caminho ou para o erro. A mãe, de verdade, ela cria para ser um bom homem, para ser uma pessoa honesta. Mas, a partir do momento que eles ficam de maior, às vezes, a gente não tem mais esse poder sobre eles. Mas, eu queria dizer, sim, para todas as mães que criem seus filhos da melhor maneira possível que puder. Porque, eu não me arrependo de nada. Eu acho que eu, como mãe, eu criei meus filhos bem criados. Você lembra da última vez que você falou com ele, quais foram as palavras ditas por ele e a senhora? Sim, quando ele foi na minha casa buscar os documentos para entrar nessa firma. A última vez que eu vi ele. Qual é o nome da senhora mesmo? Divina Borges. Olha, eu vou encerrar, Chocolate, com essa imagem e agradecer a Dona Divina, juntamente com a sua irmã, que nos concedeu o chocolate com exclusividade, essa entrevista, porque a Band é assim. Nós estamos aqui para ouvir todos os lados. E, neste momento, nós sinalizamos esse material com essa mãe, que está aqui na delegacia, relatando, neste momento, seu momento de dor. Então, fica aqui o nosso respeito, carinho e consideração. Que ela possa, junto com os familiares, se restabelecer. Afinal, ela tem outros filhos para criar. Foi Imagens de Cássio Freitas, Mara Kisner, aqui agora.